Música E bheia Dekhiyeko gita mhen Bailukur samayi kyanusara acha E gharita gita ista anisana Bailhar mungi a bhaiya Dusura ke suna ame keta paat o que o que eu acho que é isso aí é bom aqui é isso aí é o que eu vou dizer que eles estão aqui o 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